A paz do Senhor A paz do Senhor veio mais um dia trazer mais uma palavra para te imedificar, que é se revista de toda a armadura de Deus, porque tu é guerreiro. Tudo que você já passou, ainda você não acredita que é guerreiro? Ei, tu está em guerra para conquistar a tua vitória, porque você é filho do general de batalha e agindo ele quem pedirá. Lê a palavra. Ora, louve ao Senhor, busca ao reino do céu a sua justiça, as demais serão acrescentadas, porque ele está contigo e ele vai mudar a tua história e o teu cativeiro.